A Lei Maria da Penha, que prevê punição das agressões contra a mulher, completa seis anos. O Cenas do Brasil desta noite vai mostrar os desafios das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E a partir de hoje, o Cenas do Brasil tem novo horário. É logo mais, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na NBR. É dúvida de 180? Eu quero fazer uma denúncia. Ele falava que ia me deixar num lugarzinho e ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo. As mulheres também têm buscado mais ajuda, informação e o 180 proporciona isso para as mulheres. Os seis anos da Lei Maria da Penha e os desafios das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, em novo horário, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na NBR.